Você sabia que o Alzheimer tem crescido absurdamente nos últimos anos? Pegando como exemplo a população americana, cerca de 5.3 milhões de estadunidenses com mais de 65 anos já foram diagnosticados com Alzheimer em 2016. E que esses dados podem chegar a mais de 13.8 milhões em 2050 se medidas não forem tomadas. Uma boa forma de conter o avanço do Alzheimer é mudando a alimentação. Estudos apontam que a dieta do Mediterrâneo favorece muito na diminuição do avanço do Alzheimer. Consumo de vegetais, nozes, frutas, legumes, grãos integrais, peixes, vinho e azeite extra virgem. Esses alimentos possuem características específicas como anti-inflamatórias e antioxidantes, redução de problemas cardiovasculares e principalmente a redução do risco de câncer. A partir de estudos epidemiológicos, a dieta mediterrânea contribui muito para a diminuição da atrofia cerebral, diminuição cognitiva cerebral incluindo memória e ainda a possibilidade de reduzir o risco de demência. Estudos apontam que os responsáveis por esses benefícios vêm de ações anti-inflamatórias e antioxidantes que reduzem drasticamente o aumento do Alzheimer. Todos esses itens, somados aos compostos fenólicos facilmente identificados no azeite extra virgem, também reduzem o aumento do Alzheimer. 98% dos compostos presentes dentro do azeite de oliva são, em sua maioria, compostos glicerídeos, sendo que a maioria dos azeites de oliva não possuem gordura saturada, graças a compostos antioxidantes e anti-inflamatórios em suas propriedades. Os outros 2% são referentes aos compostos fenólicos, OLE e OCE. Descobriu-se recentemente que tem impacto direto na patologia de Alzheimer e foi observado que o OLE aumenta a atividade da alfasecretase, resultando em processamento não amiloidogênico da APP. Liga-se ao beta-amiloide monométrico, impedindo a sua integração em oligômeros tóxicos e fibrilas, evitando assim danos de neurônios e reduzindo a disposição das placas beta-amiloides. Estimula a neurogênese hipocampal, aumenta a autofagia levando a uma depuração beta-amiloide melhorada, impede a agregação da proteína TAL e reduz o número, tamanho e densidade de placa beta-amiloide, sugerindo que o OLE não pode apenas prevenir a deposição de beta-amiloide, mas também pode hipoteticamente inverter o seu acúmulo. Tem que se observar que o OCE reduz a agregação de monômeros de beta-amiloide e TAL em oligômeros tóxicos. Melhora enzimas que degradam a beta-amiloide, como a niprilisina e a enzima de degradação de insulina, levando ao aumento de depuração de beta-amiloide no cérebro. Existem muitos estudos que mostram que a dieta mediterrânea tem efeitos benéficos somente para fatores cardíacos e metabólicos, os quais podem afetar indiretamente o envelhecimento saudável do cérebro, e assim como o risco para a doença de Alzheimer. Existem numerosos estudos indicando que a dieta mediterrânea afeta indiretamente e positivamente a cognição durante o envelhecimento do cérebro. O que estamos descobrindo agora é que a dieta mediterrânea, e especificamente os compostos fenólicos de azeite extravirgem, que são essenciais para a dieta mediterrânea, podem afetar diretamente o desenvolvimento, o acúmulo e o impacto da patologia da doença de Alzheimer. O que esses dados indicam é que em qualquer estágio do desenvolvimento, a adoção de um padrão dietético mediterrâneo, especificamente um alto consumo de azeite de oliva extravirgem, pode hipoteticamente proteger o cérebro, e não apenas dos estressores oxidativos e inflamatórios, que podem enfraquecer o cérebro com o tempo, mas também dos processos patológicos da doença de Alzheimer que podem levar à demência na vida. Esperamos que você tenha gostado desse mecanismo de animação de ação explicando como a dieta mediterrânea pode impactar positivamente a saúde do cérebro. Posso sugerir que você aprecie uma deliciosa salada grega e um copo de vinho tinto enquanto responde as seguintes perguntas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.